Uma poesia muito, muito, que eu acho ela muito importante, ela não é minha, mas é de um primo meu, é a gente da família. Só que é assim, eu ouvi uma época aqui em Itapetim que teve uma seca muito castigadora, aquela seca brava mesmo. E esse rapaz, ele tinha 17 anos, aí começou a namorar uma menina de 15. Aí, ele achou que essa vai ser minha esposa, mas quando financeiramente ele não tinha condições de casar com essa menina, combinou com ela e disse, você, se você me esperar, eu vou em São Paulo dar uma trabalhada, juntar uma grande e volte aqui de casa. Ele disse, a coisa, eu quero me casar com você. Assim ela foi, ela ficou aqui aguardando ele. Só que quando ele estava lá com dois meses, ela botou uma peruquinha de touro nele. Você sabe o que é peruquinha de touro? Ele ficou com um desgosto muito grande e lá, na firma que ele trabalhava, ele fez esse poema. Ele disse, se não sou competidor de amar e ser amado, cupido de Deus do amor, não devia ter me dado um coração generoso, honesto, tão amoroso assim como ele me deu. Meu coração era outro, eu tenho um coração do outro, o outro ficou com o meu. Na minha primeira idade, amei a uma criança e o fogo da falsidade queimou a minha esperança. A Deus eu fiz um pedido, espero ser atendido, mas esse efeito não vem. Sabe qual é o efeito? É um rancor no meu peito para não amar a ninguém. Se o amor é conforto, o carinho é lenitivo, quem não ama vive morto, pensando que vive vivo. O amor é quem completa, quem não tem amor, vegeta, sente que a sorte deprive, é como quem sente fome, tem que comer e não come, pensa que vive e não vive. O amor é grande peso, que quanto maior mais pesa. Peso é profundo, desprezo de gente que a gente preza. Quem não preza se revolta, pega o peso e depois solta, para que não prezasse depois. Quem preza se humilhado pega, o rígido peso e carrega, peso prezado para dois. Eu muito tenho sofrido pelo amor de um alguém, de o que eu tenho padecido, só Deus sabe mais ninguém. Tem alguém botando terra para ver se a terra enterra e o amor desaparece. Mas terra em amor não mata, que amor é como batalha, não está em cima, é que cresce. É de Ville do Santo. É um príncipe.